Sendo agora a musiquinha aqui, cheia de mania do raça negra, molezinha, sol menor aqui, você vai fazer o sol menor na terceira casa Sol menor e o Fá maior, beleza? Fá maior e o Sol menor, 4x4 aqui, tá vendo? As duas batidas 1, 2, 3, 4, aí você muda pro Fá, 1, 2, 3, 4, de novo Fá maior 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cheia de mania Toda nervosa, menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim, come no meu cor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, beleza? É isso aí, vamos pro próximo exercício aí, valeu, valeu!